Política. Foram empoçadas na última sexta-feira as novas diretorias da Amapar e do CISPAR em cerimônia prestigiada pelo governador Romeu Zema, o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, além de lideranças políticas e empresariais, autoridades civis e militares da região. O prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano de Almeida, encerrou a sua gestão falando sobre os desafios enfrentados pelos municípios e pela Amapar. Destacou que no momento entregam uma associação mais preparada para crescer e promover o desenvolvimento do Alto Paranaíba. União dos prefeitos regionais, a Amapar modificou, eu procurei modificar a postura da Amapar nesse sentido, de unir os prefeitos, de alinhar os discursos naquilo que era possível, unir os prefeitos para discutir os problemas que a gente tinha, seja recente a chuva, seja recente a nova onda de pandemia, seja para trás a questão da pandemia no momento mais grave, pela gravidade do que a gente teve. Então nós modificamos a união, que não havia tanto, e modificamos a postura da Amapar com a imprensa, com a sociedade e obviamente com os prefeitos também. A questão da pandemia foi um desafio de todas as formas, na questão financeira, na questão da atitude, na questão do problema que ela gerava, na questão da rápida e da necessária resposta que precisava dar para a sociedade. Nós tínhamos pessoas internadas, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, então se espera do poder público essa presteza, essa rapidez para dar o socorro para a sociedade. Mesma coisa agora recentemente a questão das chuvas. Nós não temos como impedir a chuva, nós temos então, nós não escolhemos o tempo que nós nascemos, mas nós temos que escolher a atitude a ser tomada para solucionar o problema do tempo que a gente vive. Eu vejo assim. Desde 2004, Patos de Minas não está na presidência da Amapar. E como o senhor avalia isso depois de tanto tempo, Patos de Minas está de volta aí ao cargo mais importante da associação? Patos sendo Patos, não tem outra resposta. Patos de Minas está se tornando de novo Patos de Minas. A sede da Amapar é aqui, é a maior cidade da região, a cidade mais importante da região, é o consórcio da região. Nada mais justo, razoável, que Patos volte ao consórcio, isso aconteceu no ano que passou, nada mais justo que em dado momento Patos assuma a presidência da Amapar. E está aí o resultado do prestígio da Amapar, está aí o resultado do prestígio do prefeito de Patos de Minas e está aí o resultado do prestígio que a região começa a buscar de novo com a presença de inúmeras pessoas, de, enfim, de pessoas que, de outros grupos políticos, de outras regiões, um governador de estado presenciar, estar presente numa posse de um consórcio, isso mostra o papel de Patos, a importância de Patos da região e, por que não, do prefeito aqui, que é o contato que ele tem com o governo.